Oi gente, tudo bem? Estou aqui com a minha ajudante. Bom dia pra vocês. E eu vou gravar então um vídeo. Enfim, é uma tag que eu meio que inventei. Existem outras tags relacionadas aí à maquiagem, à roupas, etc. no YouTube, mas eu resolvi fazer essa daqui pra voltar o universo pras mamães, tá? Então essa tag vai se chamar as marcas mais amadas pelas mamães. E a ideia é que a gente escolha realmente aquela marca que a gente... Se a gente pudesse escolher, a gente só usaria aquela, tá? Naquele determinado produto, naquele determinado tipo de produto. Então vou falar pra vocês aqui rapidinho. E no final vou taguear várias mamães aqui do YouTube pra gente espalhar bastante essa tag. Então vamos lá. O primeiro item é fraldas. Então a minha marca é a Pampers, pra fraldas, tá? Eu acho que não tem fralda melhor. Lenço umedecido. Se eu puder escolher, eu escolho o da Mostela. Achei esse lenço excelente. Algodão. Não troco o algodão da Bella Cotton Baby por nada neste mundo. Acho o melhor algodão. Deixa eu ver aqui. Antes que caia. Shampoo e condicionador. Eu vou escolher o Johnson's, porque eu tô apaixonada por essa linha. Então eu acho que é a melhor marca de shampoo e condicionador. Vamos lá, meninas. Deixa eu pegar aqui, que a Isa tá brincando. Repelente. Eu vou escolher essa marca aqui, Exposiz Infantil. Não conheci essa marca. Foi a minha pediatra que indicou. E ela é excelente. Super recomendo essa marca pra repelente. Fluido de limpeza. Recomendo Mostela. Acho o melhor fluido de limpeza pra criança. Pomada de assaduras. Não tenho mais nenhuma aqui, mas eu vou deixar a imagem aqui pra vocês no vídeo. É a Desitin. Eu recomendo muito, muito, muito a Desitin. Eu acho a melhor pomada. Brinquedos. Sem dúvida, Fisher Price. Tá? Acho o melhor brinquedo pra criança. Resistente, seguro, durável. Roupinhas. Eu fiquei entre duas. Mas eu escolhi a Milon. Tá? Acho a melhor marca de roupinha pra criança. Fiquei entre a Milon e a Zig Zig Zah. Mas eu ainda escolho a Milon. E por fim, sapatinhos. A minha marca favorita é a Pampilli. Tá? É a marca que eu gosto mais. Então, é isso. Eu queria taguear várias mamães aí pra que falassem das suas marcas favoritas. Então, eu queria taguear a minha querida Tati Fulber pra falar das suas marcas. Queria taguear a Viviane, mãe do Baby John, pra falar das marcas. Queria taguear a Pati do canal Simplesmente Pathy, também pra falar. Queria taguear a Gabriela, que sempre comenta aqui nos meus vídeos também pra falar disso. Queria taguear a Michele Souza, também, pra falar aqui das suas marcas. Queria taguear a Jéssica, mãe da Sarinha, também pra comentar aqui com a gente. Gente, se eu tiver esquecendo alguém, depois eu coloco aqui embaixo também pra falar, tá bom? Mas eu acho que é isso. Então, um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.